Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o que é que eu vou trazer hoje. Já estão a ver o que é que eu vou trazer hoje? Por favor, não precisa de nada. Precisa de alguma coisa? Acho que precisa. Pronto. Vou fazer um unboxing à Playstation 4 Pro, versão inteira e a versão normal. Uma coisa, para quem estiver interessado num S8+, pode ver aí o vídeo anterior a este. Eu vou deixar aí, talvez, ou na tela ou na descrição, por isso vai estar por aí. Não percam o unboxing que eu fiz ao meu. Exatamente, eu não estou vendo em nenhum, calma. Não se esqueçam de ver o unboxing que eu fiz ao meu, é a versão S8+, 64GB, preto meia-noite. Por isso, se estivés interessado em ver, passe aí no canal e vê. Ele está aqui, como podem ver, tem a capa, uma capa extremamente espetacular, por isso passei lá no canal, porque eu estou lá a dizer tudo sobre este tema lá. Mas passando agora à parte principal, a Playstation 4 Pro. Por que é que eu decidi comprar esta? Primeiro, comparando a Xbox One S e a Playstation 4 Pro, a Playstation 4 Pro tem muita coisa melhor que ela, tirando o consumo e o Blu-ray. Ok, eu não uso o Blu-ray, pelo menos, nem gosto de ver filmes assim por CD, nem tenho grandes filmes por CD. E, pronto, basicamente isso. O resto é tudo mais potente nesta. Basicamente, tirando... Não sei se as pessoas são iguais, se as pessoas são iguais, mas é quase tudo o mesmo, não muda muito a partir daí até aos flops e ao consumo. O resto é quase tudo igual. Mas esta tem muito mais coisa. Ok. Por que é que eu decidi comprar? Primeiro, 4K. 4K é interessantíssimo para os jogos, vai trazer muita qualidade. E eu vou comparar isto com a minha anterior, que eu tinha a Playstation 4 normal, e agora vou ver como é que é a Playstation 4 Pro. Espero que seja muito melhor, pelo menos... Acho que vai ser. Segunda coisa, eu comprei dois jogos, como vocês estão a ver, comprei o Horizon Zero Dawn... Dam... Dam, 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 Dam... E comprei o Tekken 7, que dá para usar com Playstation VR, mas eu, sinceramente, não gosto do Playstation VR. Há muita gente que gosta sim, eu compreendo perfeitamente, mas eu não gosto e acho-se um exagero, pelo menos o preço que se paga. Compre-se VR para os telemóveis por 20€ e uma Playstation VR custa 300€. Gostou o valor da Playstation, caraças, foda-me para a vida, pessoal. Mas pronto, eu não quero tirar-vos a credibilidade e sei que há muita gente que curte jogar assim. Por um lado é muito fixe, mas eu acho que os jogos ainda não estão 100% otimizados. E só quando os jogos estiverem 100% otimizados para o VR, é que eu vou comprar um VR. Por isso, vai ser basicamente isso que eu vou fazer, não. O jogo que eu mais gosto desses dois é o Tekken. Eu comprei especialmente para poder jogar porque... Eu sempre joguei Tekken, desde a minha Playstation 2, à minha PSP. Na Playstation 3 também joguei. E na 4 Final Tour não havia, mas pronto, acho que ficava no PC, tipo com simulador qualquer. Este jogo tem uma particularidade muito interessante. Pronto, isso aqui está os pontos VIP, mas não vos vou dizer porque eu preciso deles para comprar coisas. Não, vou brincar. Mas pronto, traz-me uma informação sobre o Season Pass. Diz que vai haver 30 roupas de ferro, cadastro, tipo 30 roupas metálicas. O Season Pass, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. E o mais espetacular neste jogo, que muitos não trazem, só trazem intenções que parecem notar e traz essas coisas, é que esse traz uns otoculandezinhos e eu adoro otoculandes, pessoal. Quem vê os meus vídeos sabe que eu adoro otoculandes. Terceira coisa, fala aqui de uma optimização do que há para a Playstation Plus, em que te oferecem 10 GB para guardar as dados para este jogo. Para além disso, uma coisa que eu também gostei muito, eu comprei o jogo, mas há uma versão colecionador muito top, custa 150€, eu já vi o preço que custa 150€ nas lojas, pelo menos casuais, não vi no resto, mas provavelmente vá procurar em setos para compará-las. E é muito top, traz uma figura excelente. Penso que é da luta destes dois, eu não sei o nome deles dois agora. Hoje é um jogo Tekken há pelo menos 5 anos. Mas pronto, dizem que este é dos melhores jogos que foram lançados, pelo menos neste ano, e eu acredito porque já vi várias reviews e vários gamers a jogar isto, e parece-me ser um jogo muito top. Para quem não sabe, como é óbvio, tendo isto, vou começar a fazer vídeos com isto. Exatamente, tipo, vou fazer de PC, mas vou dar um bocado de descanso ao PC e vou usar isto para fazer os meus vídeos. Segundo jogo, Horizon, um jogo que eu achei espetacular, vi reviews, 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 e na altura não quis comprar o jogo para o PC, e agora que fui comprar para 604 disso, não. Agora ele não pode falhar e ele vai estar lá na minha estantezinha de jogos, que eu tenho para 10 mil jogos. Não, estou a brincar, tenho alguns, mas não tenho 10 mil. Este jogo, diferente daquele, é que o jogo vem em ingleses, manuais, vem em português e espanhol, e este, o jogo, é totalmente português, pode ser, há gente que gosta, há gente que não gosta. Eu, sinceramente, gosto mais de inglês, porque as vozes são mais originais, blá blá, 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 blá. Para mim bastava ter o inglês com a legenda-se, pronto, espetacular, não é preciso mais nada, está tranquilo. Ok, e este, possivelmente, é em português, não sei se as falas vão ser em português, mas provavelmente serão em português, como foi o The Order e jogos assim, desse género. Por isso, comprei o Horizon, ele por dentro, só traz uma coisa do, explica os botões, blá blá, blá, e fala aqui de, da Playstation, da Playstation Plus, uma cena normalista. Mas agora vamos partir para o mais importante. O que é que é o mais importante nisto tudo? A Playstation Pro. E vamos fazer o unboxing, vamos abrir, vou-lhes mostrar tudo como é dentro, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de deixar no link e na descrição. Mais uma coisa, não se esqueçam de deixar like já aí embaixo e subscrever no canal, porque vai haver muita coisa, e eu sei que vocês vão ficar interessados. E já agora, aproveitem para comprar os vossos municípios 4K, porque vai começar a sair via as 4K também. Por isso, vamos lá abrir esta coisinha, não se esqueçam de deixar like e subscrever, baixem aí a telazinha e subscrevam aí no canal. Comentem se tiverem alguma dúvida até agora, ou no final do vídeo, se tiverem alguma dúvida, se querem ver alguma coisa especial, porque sim, eu posso mostrar alguma coisa especial que vocês queiram ver e eu não fazer aqui. Depois vai estar, eu vou fazer um vídeo, depois vocês também vão ver, porque eu vou fazer gameplays com a Playstation 4, mas eu vou fazer um vídeo e mostrar como é que ela funciona, blá blá blá, onde é que ela está no meu setup, coisas assim de género, porque o meu setup vai mudar imenso. Não se esqueçam, vai sair mais vídeos do meu setup, porque o meu setup vai mudar imenso, porque eu vou ter que arranjar espaço para pôr isto, o meu PC vai para fazer algumas ratificações e vou aumentar alguns detalhes no PC, vou mudar de caixa para poder pôr mais coisas dentro do PC, vão vir ratos novos, teclados novos, tapete novo e vai haver uma decoração extra no meu quarto. Para além disso, vai haver uma modificação no sítio onde eu estou a gravar, ou seja, vai haver planos diferentes, blá blá blá, coisas e tal, câmeras diferentes, vai haver tudo, por isso não se esqueçam de deixar aí o like e subscrever no canal e vamos lá ao que interessa. Ok pessoal, vamos lá fazer isto, vamos abrir aqui a nossa caixinha, não sei, nunca tenho x-zap numa quarta, não percebo, sou uma pessoa que faz anemboxing e não tenho um puto no x-zap, aqui é possível, é como se diz, casa de Ferreira, espete de pau, nunca tenho x-zap aqui, ou sou roubado, não sei, não sei, ok, eu vou tirar isto, porque eu acho que esta caixa que está aqui, isto é uma caixa secundária, pelo menos se é igual à Playstation anterior, isto aqui é uma caixa secundária que vem por fora, deixa eu ver se é, é, exatamente, vamos lá arrancar outra caixa, parece que esta merda pesada, isto é muito pesado pessoal, não acredito, Jesus, ai senhor, fuck this shit, ok, Ok, uma coisa que eu não disse é que este Horizon que eu comprei foi um dos primeiros jogos otimizados para isto, juntamente com o Uncharted 4 e o The Last Guardian, e o The Last Guardian também foram, foram os primeiros jogos otimizados, ela já está aqui a sair coisas, linha de apoio ao consumidor, assim, e para os espanhóis também tem, se és espanhol e precisas de ler, tens aqui o número, aproveita, não é sempre que eles dão isto, suposto que isto é um autoclonto, e é um autoclonto, acho que vou pôr no meu telemóvel, autoclonto, não, agora já não uso o telemóvel, não posso pôr, cala cá pôr no meu autoclonto, sim, porque o meu autoclonto está cheio de autoclonto, começo, quero fazer o unboxing, foda-se, está tudo a sair fora nesta caixa, guia de Nissan Ahh, Ok pessoal, que estou a ver, guia de segurança, garantia, balabã, já passou aqui os manuais, coisas que só interessam a uma pessoa quando, exatamente, fudermos a Playstation. De resto isto nunca nos vai interessar, não vai dar uma saída. E vamos lá ver, primeiro vamos ver o que tem à volta e depois vamos ver exatamente... Olha, em primeiro lugar esta caixa está muito melhor otimizada do que a antiga Playstation, porque na antiga Playstation quando nós tirávamos as coisas por baixo não havia apoio, blá blá blá, e nisso é muito bom, principalmente para nos tragar coisas. A primeira coisa que vamos sacar aqui é o cabo para carregar o comando, muito, que é importante. É igual ao cabo anterior, não muda nada, mas isto também não é o que é preciso mudar. Ficha, foda-se, parece um PCC, caralho, não tinha nada a ver a ficha da outra. Também é assim, temos que ver que isto aumentou mais de 100 vezes a potência eléctrica da Playstation, por isso temos que ver que isto também tinha que trazer um fio minimamente mais resistente. E agora, anda pá, não podia ter fechado aqui. Exatamente, não tinha que fechar aqui, mas já consigo tirar e já consigo ver aqui. Porquê? Porque isto está aqui o comando. Exatamente, está aqui o comando. E o nosso cabo HDMI, que é muito importante, porque senão não conseguimos ligar. Os fones, são iguais, os fones são exatamente iguais ao anterior, é aquele que traz um uniforme, não querás. Isso, não é fácil, claro. Tem o pior dinheiro para a fotacola aqui. Mas pronto, quer dizer, não é bem igual. Pessoal, se repararem, não é bem igual. Isto não era igual ao anterior. O fone, eu já não me lembro-me, mas eu acho que mudou um bocadinho aqui esta parte de trás, não era bem igual. Mas isto aqui, o controlador que nós temos, é diferente. Reparem que é diferente. Agora não sei como é que se mexe com isto. On, off, vá ver, funciona mais. Aqui ó, isto tem que puxá-lo. Ah, tem que puxá-lo, é. Isto é tipo uma, se eu tiver a sinta off, a sinta on mic, ok. Ou um microfone. Ah, sim, sim, já percebi. Já entendi perfeitamente esta situação. Mais coisas. Ok, vamos lá ver o que é que muda. Cabo HDMI, parece-me ser uma coisa assim um bocadinho mais resistente comparado ao anterior. O cabo não é bem igual, mas também se isto fosse tudo igual não havia mudanças, principalmente no HDR e no 4K, os cabos HDMI têm que ser muito bons. Mas sim, está um cabo normal. Vamos lá ver o comando. O comando superou algumas alterações, não muito grandes, mas superou algumas. Aqui, este material aqui não é igual ao anterior. O outro material era um bocado diferente e o material de trás também não é igual ao anterior. O painel mudou ligeiramente, aqui os stickers estão mais ou menos. Mas, pá, é que não estou habituado. Estou habituado agora ao da Xbox, se vocês puderem ver. Da Xbox, não estou bem. Tão lindo de que... Ah pá, é diferente, não tem nada a ver. Este aqui o controle é um bocado mais preso e neste aqui é... Pá, deixa eu ver. É, quase igual. Os botões aí têm aqui uma coisa diferente. E aí, aqui é mais solto, aqui é mais preso. É uma coisa normalíssima, não há de mais nisto. E agora, porque a Playstation 4 não dá muito espaço a abrir, é uma coisa rapidíssima, é mesmo... pronto, rápido. Vamos abrir a nossa... vamos tirar a nossa Playstation 4 Pro. Olha a massa, pés a paio 10kg. Aqui está a famosa Playstation 4 Pro. Isto não é nada. Apenas são... umas coisinhas. Para além de que na Playstation 4, na anterior, isto era as coisas. Era muito melhor. Mas pronto, se não me encerregava mais rápido, vamos a ver. Uh! Isto não tem nada a ver com o antigo. Design, nada a ver. Muito bonito. Está muito bonita esta Playstation. Anda pessoal, reparem... reparem aqui em baixo. Estes... são os botões da... as borrachas são os botões da Playstation. Oh, grande. Grande, olha. E outra coisa que eu adorei nesta Playstation que eu testava na anterior, é que a anterior trazia aquela... Aquele cromado aqui, que aquilo tu passavas o... É o cromado que está aqui no cima. Ok. Posso reparar? Tipo, eu passei o dedo. Não é bem cromado. Isto aqui é espelho agora. Uau. Mas, trazia aqui um cromado deste lado que eu testava. Porquê? Porque uma pessoa passava o dedo... Uma pessoa passava o dedo e aquilo ficava tudo Nossa Senhora. E para além disso, aquilo riscava-se imenso. Tipo, uma pessoa não dava por ela e aquilo estava riscado. É... é uma coisa mesmo. Foda-se. É... Mas pronto, pessoal. Basicamente, o que é que isto tem? Hum... Aqui à frente temos o botão para ligar, o botão para agitar o CD, que é diferente. Vamos lá ver se isto é igual aos micro-wandas, porque normalmente os micro-wandas, é... Focalizar-se não é para o Xeno 4, que eles fazem todo... Pim, 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 pim. É para sacar as fenas. Mas pronto. É assim. Em termos da parte da frente, não muda muito. Simplesmente eles decidiram, desta vez, esconder as entradas da Playstation. Ou seja, o nosso CD está aqui. Está escondido. E aqui as entradas são escondidas. De certa maneira, dá assim um charme à Playstation e dá uma cena robusta, em que tipo, não se vê entradas, não se vê nada. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Pronto. Hum... Segunda parte. Aqui atrás. O que é isto também? Aqui atrás aqui um plástico. O que é isto? O que é isto? Acho que isto é para os CDs. O que é que é isto? Ah não, isto acho que está guarda-disc. Ah, ok. Hum... Temos aqui entrada para... Deixa eu ver o que diz ali. Ok, aqui tem ali umas recomendaçõezinhas... espécie 4, modelo blá 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 blá... Hum... Pronto. Uma coisa. Está fixe. Temos aqui a nossa entrada para... Aqui a entrada para a corrente, não é? Que eu já disse que é diferente da anterior. Não tem nada a ver. Que a anterior era uma coisinha mesmo fininha. Hum... Aqui tem a entrada para o nosso cabo HDMI. Hum... Aqui temos uma entrada... Que é para uma coisa exterior. Hum... E aqui temos uma entrada óptica. Que é fixe. Para quem tem... Quem tem headphones, essas coisas. Tipo eu tenho uns e provavelmente vou testá-los aqui. Porque trabalham muito melhor aqui do que no computador. Hum... Eu vou testá-los aqui. E pronto. Tenho aqui entrada óptica para quem tiver headphones e coisas ópticas. Que eu queira usar aqui. E também temos aqui uma entrada USB. Que é muito bom para manter o nosso... O nosso setup minimamente organizado. O meu está desorganizadíssimo. Porque... O meu PC foi para... Para fazer algumas melhorias. E... Neste momento não está cá. Ou seja, eu estive a desmontar isto tudo. E... E pronto. Está uma desgraça. E aqui temos cabo LAN. Que é uma coisa muito importante para toda a gente. Porque LAN é vida. E... E vida é LAN. Por isso... Muito óptico. Aqui vem um plásticozinho. Isto é para segurar. Tenho com a certeza que isto é... É... Não é. Não sei. Isto aqui é qualquer coisa dobra. Isso... Se vocês conseguirem... Aqui não dá para ver. Mas... Os parafusos... Os próprios parafusos trazem os botões do... Do... Do comando. Exatamente. É basicamente isto a nossa Playstation. Reparem. Muito bonita. Atrás já vos mostrei que tinha os símbolos. E... Aqui atrás... Como podem ver... Traz a nossa... Entradazinha. As nossas entradazinhas todas que nós precisamos. Portanto... Tudo muito otimizado. Perfeito. Para esta... Para esta máquina. Esta máquina é muito pesada. Comparado a Counter-Ainda é mais pesada. Ah... Comparado com... A One S é muito maior. Mas também é muito melhor isto tudo. Pá... Eu acredito que vai ser uma máquina excelente. Eu já adorei a Playstation 4. Pá... Toda a gente gosta de consoles. Graças. Então é que é que eu não gosto. Hum... Pá... Uma coisa muito otimizada. E... E pronto. Eu agora vou fazer um testezinho tipo só para mim. Ver como é que ela trabalha. Se está tudo bem com ela. Porque... Como é óbvio. Se não está tudo bem. Tem que se acionar as garantias. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado imenso deste vídeo. Hum... Foi... Um unboxing da Playstation 4 Pro. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E... E que deixem aí o vosso like. Porque é muito importante para mim o vosso like. E subscrever no canal. Porque também é importante. E estamos a tentar atingir a nossa meta para 2017. E eu queria muito. 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 Chegar aos 200 subscritores. Até o final do ano. Sim. Vamos ir 123 ou 125. Não tenho certeza agora. É bom. Mas não é perfeito. Hum... Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar na descrição. O link. Para... O... S8+. Hum... Também não percam este vídeo. Porque... Está muito... Está... Está fixo. Vá pá. É um vídeo... Engraçado. Hum... Espero que vocês gostem de ambos os vídeos. Mas... Agora... Agora se é deste. Espero que gostem deste. Vocês se subscrevam no canal. Deixem like. Qualquer dúvida. Deixem nos comentários. Por favor. Tipo... Qualquer dúvida. Eu responderei. Ou... Até mesmo. Se for... Muitas dúvidas. Eu faço um vídeo. Só a responder a essas dúvidas. Se vocês quiserem algum conselho acerca de... 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 De Playstation. De Xbox e tal. É sim. Neste momento aconselho-vos a comprar este. Se estão à espera de... Que a Xbox One X seja uma... Uma... Uma consola que vai combater esta. Ela não vai combater esta. Ou... A consola que... Faz concorrência a esta. É a Xbox One S. Não é a Xbox One X. A que vai sair. A Xbox One X vai fazer concorrência aos... PCs. Ou seja. Tu vais poder ter uma máquina. Que jogas a 4K. E a 60 frames. Ou seja. 60 FPS. E... Que custa apenas 500€. É essa a ideia. A ideia é essa. A ideia não é combater a Playstation. Porque... Não é combater a Playstation Pro. Também... Pronto. De certo. Também ainda vai ser porque o povo vai acabar por comprar esta. Mas... É... Mais para combater... Os PCs. Porque eles querem... Fazer uma máquina que tenha... A mesma... Ou melhor potência. Que um PC. Mas a um preço... Muito acessível. Porque 500€... É muito acessível. Tu com 500€ não consegues fazer um PC que dê 4K. A jogar a 60 FPS. É impossível. É impossível. É... É uma coisa impossível... De se fazer. Enquanto que nessa Xbox One X vais conseguir fazer isso. Vais conseguir gravar a 4K. Se não me engano. E... É uma coisa muito espetacular. Mas... Não é uma concorrência à Playstation Pro. Acaba por ser uma concorrência porque são as duas concorrentes. Mas não é uma concorrência direta. Ou seja... É uma coisa que eles vão lançar mas não disseram. É concorrente com isto. Concorrente com isto é a Xbox One S. Que é... Muito boa. É um preço bastante baixo. Desde já. Para quem não quiser gastar tanto dinheiro nisto. A Xbox One X está a 250€. E esta custa quase 400€. Ou seja... É muita diferença. Pá... Se vocês não têm muito dinheiro e querem uma boa consola. A Xbox One S é perfeita. Pá... Não está tão otimizada como esta. Não tem tanta potência. Mas... É um 4K para upscaling. Este também acho que é upscaling. Mas... Pá... Perfeito. Quem não tiver muito dinheiro. É uma consola espetacular. Esta. Pronto. Tem mais qualidade. Flops maiores. Casta mais energia. Mas gastar-se mais energia é um aspecto negativo. Mas ela necessita dessa energia para fazer o trabalho que tem a fazer. Penso que será uma consola mais silenciosa. E tem uma otimização de jogos muito diferente da que tem a X. Que tem a One S. A One S a única coisa que boa é que tem... Tinha jogos da 360. Da Xbox 360. Podes jogar na One S. Nesta não podes. Pronto. É uma escolha. Para além de que eu acho que já vai haver aí umas otimizações que a Playstation vai fazer para que podermos jogar outros... Para que podermos jogar outros jogos de... De outros... Outras das consolas. Nomeadamente a SCPI da Playstation 3 no máximo. É... Para podermos jogar aqui. Por isso... Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de rebentar aí o botão dos likes. Deixem like. Porque... É... É muito importante para mim o vosso like. E... Eu preciso dele. Para além disso... Se gostaram... Pá... Partilhem com os vossos amigos. Ou um amigo que precise saber... Olha... Qual é que eu vou comprar. Pá... Partilhem o meu vídeo com ele. Ele pode gostar e pode ficar esclarecido. Dúvidas nos comentários. E não se esqueçam que vai haver um vídeo... A fazer uma review daquilo que eu acho que... Que... Que eu vou... Que eu vou lançando por aí. Por isso... Espero que tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.